Bom Diego né, já estou com saudade aqui, seus porquinhos também estão, estou te esperando aqui Agora gente, vamos prosseguindo e mostrar os pés Gente a Lídia foi ali rapidinho, já volta, enquanto isso eu vou mostrar a saizeira Num evento em agosto, vai estar cheio, espero que sim né Vai estar sendo minha filha É, estou tudo verde ainda, mas dá para o gasto Pô, tu já é satanagem também né É Ó o pé de limão isso aqui, né Raquel Oi Esse pé de limão aqui vai dar muito limão né, no dia de evento Vou dar para não azedar a boca também Comer um pedacinho, verdade Gente quem já comeu limão? Eu já, mentira Aqui é o pé de limão também E essas galinhas gente, são feitas para o evento em agosto Todo gordinho, por isso que estão tudo gordos Porque vai para o evento Vai ter muita gente ir para o sul, tudo, por lá Tá Galera, aqui a gente agora vamos alimentar aqui as galinhas né, que está na hora da boia Gente, hora da boia Vamos lá Vamos Abre aqui, Beca Vamos aqui abrir Vamos mostrar uns instantes aí, as galinhas Ó, tudo gordinho Prontinho para agosto Esse é o milho As irmãs aqui ó, a ração Ó, prontinho para comer Mas já rapaz Eu não vou matar você não Deu Coitada Vamos lá Vocês caram na vasilha né mano Ó, que caram aqui com a vasilha Mas é assim mesmo né Mas vamos prosseguindo Agora eu vou tapar aqui né Toma Vai, seja feliz Com licença Calma aí que já já vamos dar privacidade Agora Ju Só um tempinho tá gente A gente já já vai dar uma privacidade para vocês comerem aí A boia A Rebeca só vai trazer a água de vocês, tá bom galera? Tchau 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 Tchau